Acabei de chegar aqui na Marshalls, faz tempo que eu não faço vídeo aqui, né? É claro! Mas hoje eu vou levar vocês pra gente conferir todas as novidades de 2024. A gente vai conferir os preços, o que ainda vale a pena comprar, o que não mais vale a pena comprar. Mas antes da gente começar o vídeo, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Se você é novo por aqui, o meu nome é Yara Leite e eu moro aqui no deserto dos Estados Unidos. Vou começar aqui mostrando as bolsas, gente. Já peguei essa aqui, cor lavanda, que é da Steve Madden. Quer dizer, não é Steve Madden, é Madden Girl, que é tipo da mesma linha da Steve Madden, sabe? Mas eu achei essa cor tão bonita, só que ela tá com umas linhas assim saindo, ó. Essa parte eu já não gostei. Ela tá saindo R$29,99. Só que se você quiser muito levar, você passa no caixa, eles dão um desconto por conta dessa linha, viu? E outra bonita que eu achei também da Steve Madden foi essa azul aqui pra viajar. Ó, aqui você coloca a garrafa d'água. Aqui você coloca documento, coisas mais importantes, né? Porque tem um zíper, tá vendo? E olha o tanto de espaço que tem dentro dessa bolsa. E tem mais ali, ó, um bolso com zíper. Olha a cor mais linda com a daqui. E tem essa cor assim mais vibrante também. Tem várias bolsas assim grandonas de viagens. Olha que linda. É porque já começam as férias aqui, né? Então eles começam a vender essas bolsas maiores. Olha, tem até essa aqui que parece uma calça jeans, que bonita. Essa tá R$34,99. E ela tem alça também. Olha que grandona por dentro. Olha o que eu achei aqui que bonita. É uma pochete. Essa é da Michael Kors. Com certeza vai tá cara. É, essa já tá mais cara, ó. Essa tá R$149,99. Ela tava de R$250, agora tá R$149,99. Mas é bonita, né? Eu gostei porque tem essa corrente assim, ó. Achei muito bonita, ó. Essa daqui tá na promoção do churrito. Acho que ele tá amarela. Tá por R$32,00. É da Guess. Eu não gostei muito, não. Interessante. Mas eu não gostei muito, não. E aqui, com certeza, é da Aldo. Quando tem esse lencinho assim, ó, amarrado, com certeza é da Aldo. Quanto tá essa daqui da Aldo? Aldo a gente sempre acha, né? Ó, R$34,99. Bonita. Já tá começando já aparecer essas cores mais vibrantes, né? Que é a cara da primavera-verão. Essa daqui é da Carla Gerfeld. E essa tá R$59,99. R$29,99. E meron. Quanto tá? R$29,99. Tem essa cor assim, meio um coral, né? Bonita essa cor. Olha essa aqui bonitinha da Carla Gerfeld. Essa tá quanto? Essa tá R$49,99, ó. Bonita, né? Bem coloridona. E tem essa daqui da Kipling. Nossa, eu nunca tinha visto o Kipling aqui. Quanto será que tá? R$34,99. Não tá clara, viu? Primeira vez que eu vejo o Kipling aqui. Ai, essa aqui linda! Essa Steve Madden. R$24,99. Eu gostei da cor. Ó, mais outra da Kipling aqui. É o mesmo modelo, não é diferente. Pochetinha da Steve Madden. R$14,99. Nessa cor super vibrante. E aqui é o Michael Kors. Azul. R$99,99. Pequenininha, bonitinha até. Só que, ó. Não cabe bastante coisa, né? Eu acho meio caro, porque não cabe quase nada. Essa daqui é o quê? Essa não tem marca, mas eu achei bonita a cor. Que é o marrom com vermelho. E essa tá R$19,99. Outra da Michael Kors. Essa aqui, marronzinha, básica. Deixa eu ver quanto tá. Essa tá R$89,99. Essa daqui é maiorzinha. Essa cabe mais coisa. Que bonita. Mais o Michael Kors. Nossa daqui, quanto será que tá? Essa tá R$99,99, gente. E a branquinha. E a branquinha. Ai, que bonitinha essa daqui. Parece uma carteira, né? Essa tá R$79,99. Essa tá mais barata. Só que, ó. Não cabe muita coisa, tá vendo? Ela parece uma carteira por dentro, ó. Tem um lugar pra você colocar os cartões, dinheiro. Estilo uma carteira mesmo. Mas é bonita. Aqui já são umas maiorzinhas. Aqui, uma da Michael Kors. Maiorzinha. Essa tá R$129,99. Essa eu achei bonita. Marrom. Ela é grande, ó. Essa cabe bastante coisa. Compensa mais comprar, assim, grandona, do que dá. Sente pouco numa daquelas pequenininhas, né? Essa daqui é o quê? Calvin Klein. Essa eu não gostei muito, não. Mas deixa eu ver o preço. R$59,99. É, não tá caro. Mas eu achei meio estranho. Vamos ali do lado, que eu tô vendo umas coloridas ali bem bonitas. Aqui, achei outra da Michael Kors. Essa daqui é uma tote. Essa tá R$99,99. Bonita também, ó. Essa daqui compensa comprar, né? Tá barata essa. Essa eu achei que tá barata. Outra Michael Kors. Ai, eu gostei do modelo dessa. Essa tá R$129,99. É um modelo bem bonito. É assim, tipo meia lua, né? E eu gostei da cor também, ó. Olha a mochilinha. Tem mochilinha aqui da Michael Kors também. A mochila já tá mais cara, ó. Tá vendo? R$149,99. Mas cabe muita coisa aqui dentro, gente. Muita coisa mesmo, ó. Ó aqui as que eu tinha falado. Coloridas. Que linda. Olha aí, tá na promoção. Esqueta vermelha. R$24,99. Não, R$24,99. Bonita. Estilo a bolsa da botega, né? Ali tem mais, ó. Quer ver? Ai, essa daqui que tecido gostoso. Essa daqui, gente. Olha que bolsa enorme. Deixa eu ver se dá pra tirar. Dá. Vamos ver juntos. Olha que bolsa enorme e estilosa. Adorei. Quanto tá? R$39,99. Não tá caro, viu? Porque essa bolsa é bonita. Muito estilosa. E aqui, olha que lindinha. Gente, eu tô apaixonada nessas bolsas, assim. Olha, tem até vermelha. Que linda. Vermelha. Gente, vermelho dos sonhos esse. Olha. Que bolsa linda. Eu achei super chique. E tá R$29,99. Uma graça. Linda, linda. Mochilinha da Calvin Klein. Quanto será que tá? Olha, até que tá barato, hein? R$59,99. A mochilinha da Calvin Klein. O que vocês acharam? Eu gostei dessa daqui. Nossa, gente. Isso daqui tá dando até uma vertige de tão... Na câmera, não sei se vai dar pra vocês verem. Mas tá muito, muito laranja. E tá R$59,99. Meu Deus do céu. Tem muita coisa legal, gente. Muita coisa legal mesmo. Corram pra marchos. Cheguei aqui, então, na seção dos sapatos. Não tem muitas coisas, viu? Pode ver que tá meio vazio as prateleiras. Mas tá com muita promoção. Achei essa botinha aqui a coisa mais linda, gente. Por só R$17,00. Olha, até a etiqueta amarela. E olha só que linda que ela é. Adorei. Achei também esse chinelinho da Mad and Girl. E tá escrito Paris, né? Que não sei se vocês conhecem, mas tem um chinelinho da Christian Dior, que é a cara desse daqui. Então, digamos, esse daqui é tipo um dupe, né? Daquele chinelinho da Christian Dior. E esse daqui tá R$16,00. A etiqueta amarela. A coisa mais linda. Tênis da Skechers. Super levinho. Parece ser bem confortável. Esse daqui tá saindo R$26,00. Achei também um tênis da Thomas. Gente, essa marca é ótima. E tá só R$13,00. Isso que eu não entendo. Como que tá barato desse jeito? Tênis super básico. De uma marca super boa. Super vale a pena. Achei um tênisinho aqui da Guess também na promoção. Etiqueta amarela R$26,00. E olha que lindo. Eu achei super estiloso esse tênis. Branco com bege, com os detalhes dourado, marrom. Coisa mais linda. Gente, isso aqui tá no setor feminino, mas isso aqui é tênis pros rapazes, viu? Eu acho, ó. R$39,99 da Reebok. Enorme, né? Tem até umas botinhas aqui na promoção, ó. Etiqueta amarela R$15,00. Bem estilosinha. Essa daqui R$27,00. Bem bonita. Gostei desse detalhe aqui. Tem bastante promoção de sapatos também, viu? E o tênis da Puma R$20,00. Bem bonito também. Gente, tá com muita promoção aqui. Olha o tênis da Reebok. Ah, esse não tá na promoção. Esse tá R$39,99. Mas, gente, super estiloso. Super levinho. Não parece, né? Mas é super levinho. Isso aqui é pra treinar, olha. Incrível. Mas o que a gente acha aqui? Olha, uma sapatilha vermelha. R$13,00. Tá na promoção. Sapatilha de bailarina. Pessoal, olha que tênis lindo. Maravilhoso. Da vida que eu achei. E com etiqueta amarela. R$26,00 da Puma. Super levinho. Ele tem aquela tecnologia chamada Memory Foam. Que é uma espuma que tem memória. Gente, isso aqui é o tênis pra você ir treinar. Nossa, que tênis lindo. Se eu não tivesse comprado recentemente um tênis, eu ia levar esse daqui, viu? Achei aqui também uma sandalinha da Guess. Ela não tá na promoção. Mas eu achei ela muito bonitinha. E ela tá só R$19,99. Ou seja, não tá caro, né? Olha só que bonitinha. Então, não tem muito sapato, viu, gente? Mas os que tem estão na promoção. Então, isso é um bom sinal. Meninas, bastante skincare aqui hoje. Olha só. Tem bastante produtinho aqui desse lado. Tá tudo bem estocado, ó. Cima, abaixo. Mas o outro lado também tem bastante. E, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo, ó? Vários produtinhos daquela marca chamada POSXRX. Que eu uso. Que, inclusive, eu falei pra vocês que estão usando muito agora. Muita coisa. Muita coisa mesmo. Produtinhos da Murad. Que são ótimos. Gente, isso aqui, ó. Cheiro de vitamina C. Deixa eu ver. Esse daqui tá R$24,99. Ele é um pouquinho caro, mas é ótimo essa linha da Murad. Ótima, ótima. Aqui tem também da Inkey List. Deixa eu ver quanto tá esse produtinho aqui pra acne. Tá R$12,99. Ó, mais linha POSXRX. Olha, tem até o retinol deles. Retinol, vitamina C. Quanto será que tá? R$5,99 essa vitamina C. Gente, como tá barato. Esse é um toner com vitamina C. R$14,99. Gente, tem até o protetor solar fator 50 com vitamina E. R$14,99. Nossa, tá muito barato. Tá muito barato mesmo. Ó, já começaram a colocar vários protetores solar de várias marcas. Aqueles que dão uma corzinha também. Que legal. Já tem bastante coisa já, porque, né, já chega primavera, verão. Gente, tá calor. Hoje tá quase 20 graus. Olha quanto produtinho bom. Ó, esse aqui é legal porque ele dá um glowzinho, dá uma corzinha muito bom. Quanto será que tá? É da Copertone. Ó, tá barato. R$5,99. Essa marca também é ótima. Esse creminho aqui é pra firmar a pele do rosto. Esse tá R$19,99. Eu nunca usei, mas já ouvi dizer que é muito bom. E esse é um creme firmador pra área dos olhos com vitamina C e peptídeos. R$16,99. Muito bom também. Elizabeth Harden também é bem famosinho. Olha, esse daqui, cápsulas de vitamina C. R$29,99. O creminho pra passar no rosto à noite. Esse é creminho hidratante. R$14,99. Tá barato esse creminho. Porque esse creminho é bom. E tem até o creminho da linha da número 7 pra menopausa. Pra mulheres que estão na fase da menopausa. Esse é o creminho hidratante pra noite. R$7,99. Tá muito barato. E esse é o creminho Pro Dia. Que tem fator de proteção solar 30. Também tá muito barato. R$7,99. Gente, isso aqui na Target é bem caro, viu? Compensa comprar aqui. Ó, Revitalift pra noite. R$10,99. Gente, tá muito barato aqui. Tá compensando muito comprar a skincare aqui. E ali tem de umas marcas assim que eu não conheço muito. Deixa eu ver essa daqui. Ah, não. Essa daqui é boa. Olha, essa daqui é boa. Ó, também R$19,99. Mas é uma marca super conhecida. Esse é um creminho gel com cafeína e niacinamida. Deve ser muito bom. Ops. Essa marca aqui também é boa. É um creminho de ácido hialurônico da Itzisken. Que é uma marca coreana. E tá R$6,99. Ai, essa linha também é ótima, ó. First Aid Beauty. Tem muito na Sephora. Esse é o tônico. Esse é o creminho hidratante. E essa é uma máscara pro rosto. É uma máscara de aveia. R$7,99. Tá barato, viu? Aqui tá barato. Porque na Sephora essa linha é bem carinha. Ainda falando, né, de skincare. Olha o tanto de máscara que tem aqui. Apesar que eu acho que na TJ Maxx tem mais, né? Mas aqui tem bastante também. E tem essa máscara aqui, ó. Da Dr. Jart. Que é super cara na Sephora. E aqui tá R$9,99. Só que, gente, isso aqui só vem uma máscara, eu acho, viu? Mas mesmo assim, compensa mais comprar aqui do que comprar na Sephora. E essa máscara aqui é um tratamento super intensivo. Você tem que deixar, tipo, meia hora, quarenta minutos, sabe? Então vale a pena. Da Creme, ó. Da Hello Kitty, lá. Tá vendo, ó? Tem várias marcas conhecidas. Ó, e aqui tem mais skincare. Tá vendo, ó? Olha o que eu achei aqui da Costa Rx. É uma loção hidratante sem óleo. R$16,99. Isso aqui é bom para pele com acne, pele oleosa. Gente, olha o tanto de cero que tem. É que assim, né? Nessas marcas, assim, eu não conheço. Então eu não sei indicar para vocês, sabe? Tem que ir comprando e testando, né? Aqui, toner. Essa marca é boa, esse skin. Olha, Glossier também é boa. Tá vendendo aqui agora. Esse é o cleanser da Glossier. Gente, eu tô fazendo uma meleca. Cleanser da Glossier tá R$12,99. Glossier é boa. Ó, tem até a Starlauder. Esse é o cleanser também, R$16,99. Legal. Olha, Clinique. Também o cleanser para pele com acne, R$14,99. Muito, muito bom. Meninas, cheguei aqui na sessão de produtos para cabelo. E agora tem até Paul Mitchell. Paul Mitchell é uma marca muito boa, que geralmente só vende em salão. E eu achei essa linha aqui para cabelos loiros. Tem o shampoo e o condicionador. O shampoo tá R$12,99. Nossa, minha voz tá falhando. E o condicionador também R$12,99. Tem essa linha da L'Oreal Everpure, que é ótimo. Isso aqui é um shampoo a seco, sabe? É ótimo. R$5,99. Eu uso bastante shampoo a seco. Gente, tem muita coisa legal. Amica. Essa linha aqui, dessa marca Amica, qualquer coisa da Amica, é super caro na Sephora. Aqui você vai achar bem mais barato. Ó, isso aqui é um condicionador. Tá R$16,99. Isso aqui é para limpar bem o couro cabeludo. Quanto será que tá? Tá sem preço. Fala que é um Pink Charcoal Cleansing Oil. Então é um óleo que tem charcoal e carvão. E ajuda a limpar profundamente o couro cabeludo. Esse é um shampoo em gel. Shampoo aquele que é de limpeza profunda. Isso aqui é uma máscara para cabelos loiros, tamanho miniatura. Achei legal assim, miniatura, porque você testa, né? E vê se gosta, só que tá sem preço. Que pena. Esse é um creme para adicionar brilho e maciez. R$16,99. E isso aqui é um shampoo. Olha que legal, veio um refil. R$24,99. Como sempre, a gente acha a linha da T. Esse é para você passar antes de fazer escova. Tá R$10,99. Tipo um protetor térmico. Tem também da linha da Barbie. Protetor térmico R$11,99. E esse é um spray R$10,99. Tem esse outro spray aqui também, grandão. Esse tá também R$10,99. Olha, e aqui são os shampoos, condicionadores. Gente, olha isso aqui. Shampoo reconstrutor de queratina da T. E esse shampoozão enorme, de quase 1 litro, R$16,99. E tem tanto shampoo quanto condicionador. Então vale muito a pena comprar aqui. Olha, esses produtinhos da Eva NYC também são bons, viu? Já ouvi dizer que são muito bons. Eu nunca usei, mas sou louca para testar. Mas é que eu tenho tanto produto para cabelo em casa, que eu quero esperar que eles acabarem primeiro, antes de eu comprar mais coisas, né? Aqui tem várias linhas para cabelos cacheados. Tem da Diva Curl. Isso aqui é condicionador. Gente, quase 1 litro de condicionador. R$24,99. Tem dessa marca também, que eu não sei falar o nome. Eu acho que é o Olho Dado. Também é para cabelos cacheados. Tem até o shampoo roxo, R$9,99. Olha, isso aqui, IDK, Canberra. São tudo marcas que você encontra em salão. E agora tá vendendo aqui também. Gente, tem muita coisa boa hoje aqui, viu? Essa loja tá super estocada. E aqui desse lado... Ah, tem joico. O joico é ótimo. Vamos ver aqui quanto tá. Vamos ver o K-Pack. Condicionador K-Pack, R$9,99. Super barato. O shampoo também K-Pack, R$9,99. Então, se você comprar esses dois, R$20. Super barato. E tem esse aqui, que é a embalagem maior. Esse tá R$19,99. Gente, isso aqui nunca aumenta. Eu comprei um para cabelos loiros. Há 10 anos atrás, tá o mesmo preço ainda. Eu acho incrível como o preço não muda. Pelo menos disso não muda, né? Ainda bem. Eu tô aqui no setor de roupas de academia. Roupas pra você treinar. Mas, gente, não tem, assim, muita promoção não, viu? Não tem muita coisa legal, assim, que vale a pena. Eu acho que a Ross tem coisas melhores, assim. E tem uma criança chorando. Eu acho que a Ross tá com umas roupas melhores, assim, de academia, sabe? Mas o que eu achei bonitinho aqui? Deixa eu mostrar pra vocês. Cadê? Aqui, ó. A blusa da Barbie, gente. Que coisa mais fofa. R$16,99. Eu achei isso aqui muito, muito bonitinho. Muito delicadinho. E tem até a camiseta de beisebol da Barbie, R$14,99. Aí, pra quem gosta da Barbie, ó. Gente, eu não tô achando, assim, nada de interessante de ir pra academia. Aliás, a exceção, assim, de coisas de academia tá bem bagunçado, viu? Pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Desculpa a luz. Aqui o sol tá, assim, bem na minha cara. Deixa eu arrumar isso aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Hoje eu não comprei nada. Eu só fui lá mesmo pra mostrar pra vocês. Gente, a loja é enorme. Então, assim, pra mostrar mais, tem que ser, assim, tour de cada sessão. Porque se eu for fazer um tour completo lá dentro, a gente só sai de lá depois de amanhã. Mas, enfim, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clica nessa playlist que tem mais vídeos mostrando aqui a Marshalls. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Muito obrigada mesmo de coração por assistirem. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!